Como evitar errar a acentuação na redação? A pergunta que acabou de chegar, gente. Já vou responder fácil essa resposta. Evita palavra. É isso. Você não tem certeza, não tem segurança sobre como a palavra é acentuada? Se ela tem acento ou não? Se é com acento agudo ou acento circunflexo? Se ela é proparoxítona, paroxítona ou oxítona? Você não sabe? Escolhe outra palavra. Essa dica serve para qualquer questão. Sempre a respeito da escrita da palavra. Não sei como escreve essa palavra. Escolho outra. Escolho outra forma de dizer. Gente, estamos em cima da hora para fazer a redação. Será no próximo domingo, daqui a alguns dias. Tá, meu amor? Por mais que eu tenha mais de 240 aulas aqui na playlist Linguagens Enem, você já está em cima da hora. Nós já estamos em cima da hora, né, meu amor? Então, não vou dar aulas, explicações. Olha, a dica é você pensar na palavra assim. A acentuação vai ser assado? A sílaba tônica é esse e aquilo? Gente, a acentuação é um negócio que demora para entrar na mente do ser humano. Eu sei disso, tá, gente? Não é porque eu tenho facilidade que eu não tenho consciência das dificuldades. Então, não fica agoniado, desesperado. Não tem confiança de como se escreve uma determinada palavra. Seja acentuação, seja que letra, se tem, se é cedilha ou não, não interessa. Você não tem confiança de como se escreve uma palavra? Escolhe outra palavra. Escolhe outra forma de dizer o que você está pensando. O texto é seu, é você que manda nele. São as suas palavras, tá? Use as palavras que você sabe, você sabe escrever. Tá bom, meu amor, claro. Linguagem formal, tá, meu amor. Linguagem formal não significa linguagem difícil. Significa que você não vai escrever gírias, não vai abreviar as palavras usando só as consoantes. Escreve a palavra completinha, escreve a palavra bonitinha. Usa as palavras formais da língua, as que você conhece e as que você sabe escrever, tá, meu amor. Mas, professora, a única palavra que eu sei para dizer isso é tal palavra e eu não sei como se escreve. Então, diz de outra forma. Arranja um desvio. Faz o teu trabalho ficar perfeito, tá, meu amor. Sem medo, não tenha medo de ser feliz, mas não fica usando gírias, palavrões, palavras abreviadas e escritas só com as consoantes. Só isso que você tem que evitar, por favor, por mim, tá? Não me decepcione. Você está pronta, você está pronta, vai lá. Faz e acontece. Então, essa é a dica para você não errar a escrita das palavras. Fácil demais. Gostou? Se gostou, coloca o like, compartilha com a galera, gente. Se você estiver chegando aqui, não está nas vésperas da prova do Enem, está começando a estudar agora, olha, fica aqui com a gente. Vou colocar no final do vídeo, vou ficar paradinho olhando para você, lindamente, olhando para você e vou colocar na tela final, duas telas finais. A playlist linguagens, a playlist linguagens Enem e a meditação guiada que você vai fazer para ter sucesso, para ficar bem disposta, bem disposto para fazer a prova. Tá, meu amor? Luz e amor, sucesso. Beijo para você. Tchau. Tchau. Tchau.